Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje eu tô começando esse vídeo aqui com o mágico mel cola e o nosso cabelo maravilhoso, cabelo crespo, aquele que a gente ama e aquele que a gente sabe que tem jeito. Já vou avisando vocês que eu fico muito feliz de saber que nossa cliente alisar o cabelo e conhecer o nosso produto e desistir do alisamento. Então hoje eu vou fazer a definição do cacho no cabelo crespo. Esse cabelo é virgem, como vocês podem ver aqui tá todo natural natural. Ele é um cabelo crespo tá, mas um pouco fino. É aquele cabelo que ele embola mais nas pontas, mas que a gente consegue aí uma definição. E sarará né, como eu sempre digo, sarará crioulo não é de Sandra de Sá, mas é da nossa cliente maravilhosa aqui. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ver esse vídeo até o finalzinho para você poder acompanhar o resultado dessa definição maravilhosa. E se você acha que o seu cabelo não define, encontra o nosso produto que eu vou deixar o link aí embaixo, para você poder ter esse resultado que você vai acompanhar agora. Esse é o produto que eu vou usar, mel cola na pele, super resistente. Lembrando que esse produto ali é vegano, não tem petrolado e nem parabéns. Olha só. Como eu vou fazer definição, eu passo um pouco mais de mel. Na próxima mecha eu mostro para vocês que eu acabei passando direto no cabelo. Aí eu sempre passo né, ele penetrou na raiz do cabelo. Eu já percebi que o cabelo dela, em alguns lugares, ele tem texturas diferentes. Então, nesse caso, é bom sempre você ver a quantidade que você vai usar, né? Vídeo real. Aqui eu já fiz o dedo liso, que pausei aí por causa do telefone, mas na próxima mecha eu mostro para vocês. Passando mel. Quando você tem certeza que penetrou, normalmente ele faz isso. Tá vendo? Ele mesmo separa sozinho, aí na raiz passa um pouco mais. Como é, a gente tá fazendo só a definição e vai deixar o volume dele comum, aí o ideal é você passar a mesma quantidade que passou nas pontas na raiz. A gente tá fazendo um leve dedo liso na raiz, pra eliminar um pouco mais do volume. Como ela pediu caixas mais grossas, eu tô fazendo umas caixinhas mais grossinhas do que vocês costumam ver no vídeo. Na próxima mecha eu vou fazer a divisão e vou mostrar o processo desde o começo pra vocês. Todo cabelo fino é normal. A gente desembaraçou, hidratou o cabelo dela antes de fazer a aplicação, mas é super normal a ponta travar, porque é um cabelo fino e a ponta faz nó. Em vez de você ficar insistindo e quebrando o cabelo e fazendo ponta dupla, você primeiro passa uma quantidade maior de produto nas pontas. Vou pegar mais um pouquinho. Não tem problema, depois você tira o excesso e você vai fazendo ele como se estivesse alisando mesmo a ponta do cabelo pra o produto penetrar, porque aí você vai tirando os nós da ponta do cabelo. Passa o dedo, vê se ele vai passar, se não passar direito, você continua alisando mais um pouquinho. Pra você também, meu amor! E vai passando. Depois fecha o pente de novo, pra você vai passar. Ó, já passou direto. Já resolveu o problema das pontas, ó. Agora o dedo já passa naturalmente. Aí agora você começa a passar na parte de cima, entende? Mas não precisa ficar se acabando pra tirar esse nó das pontas com o pente e acabar formando ponta dupla no cabelo. se eu quisesse o volume, eu ia só saltar e deixar aqui, mas como a gente não quer que ele fique com muito volume, eu faça um dedo ruído apenas na raiz. e aí e aí O cabelo dela tem algumas partes Que tem outro tipo de cabelo Às vezes mais seco, mais crespo Mas a única coisa que você vai fazer na hora da aplicação É saber se naquele lugar você passa menos ou mais produto Mas todo o cabelo vai ter cacho E agora eu vou repetir esse processo pelo cabelo todo E já já eu mostro o resultado final pra você Mas você já pode perceber aqui a diferença Então meninas, finalizamos Olha só esse cabelo Olha só esse movimento Olha que top A parte de cá É porque já está secando E essa parte mais caída É porque ainda eu acabei de fazer Mas olha só que lindo Esse resultado Gente, coloca aí no comentário Ela não está parecendo com essa boneca Fala sério Diga aí se não está Olha aí pra cá a boneca Tá vendo? Olha a minha cara Linda Caixas e fibras conateles é isso Pra ficar ainda mais linda Pronta pra arrasar Tchau 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 Tchau